Olha só, como eu sou um grande profissional, com um grande microfone do Guitar Hero. E aí? Tudo bem com vocês? O que a gente vai jogar hoje é Princess Maker 2. É um relançamento de um jogo de 25 anos atrás, alguma coisa assim. Esse aqui basicamente tem uma menininha lá, você tem que cuidar dela até, acho que ela tem 10, daí você cuida dela até os 17, ela faz 18 e daí ela pode virar qualquer coisa, tá ligado? O ideal é que ela vire a rainha ou a princesa, eu não sei exatamente como que funciona, mas ela pode virar tipo um stripper, um palhaço, sei lá, acho que tem tipo 70 finais, tá ligado? Então, essa é a ideia básica do jogo. Vamos começar com o meu sobrenome. Como eu acho que vai ser o sobrenome dela, eu vou colocar tipo... Mathson. Vamos chamar ela de Sabrina. Cabe Sabrina? Não sei se cabe Sabrina. Essa é tipo... É a ordem alfabética, mas da esquerda pra direita, de cima pra baixo. É a coisa mais complicada que eu já vi na minha vida inteira. Quando ela nasceu... Não sei... É... 30 de junho. Tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo é tipo... Pra gente que é... Do ocidente? Assim? Tem os signos que tem a ver com a nossa personalidade e tal. Pra... Pros japoneses é o tipo sanguíneo, tá ligado? O... Dependendo do tipo sanguíneo que você tem, é... Você tem a personalidade diferente. Eu vou colocar B. Porque eu acho que o B era... É a galera criativa. Tinha um reino... Ninguém falava da graça dos céus. Ela tá indo muito rápida. Mesmo se eu não tivesse pensando em traduzir, eu não teria conseguido ler. Um guerreiro chamado... Ah, fui eu! Eu destruí... O... O Lorde dos Demônios, ok. Eu fui no acampamento e duelai com ele. Eu chamei... Chamei Satan com X1, tá ligado? Ao ano de... 1209. Esse é tipo... Quantos anos atrás é esse? Tem alguém falando comigo. Um meteoro falou comigo. Eu fui lá e achei uma bola de luz. A criança... A criança caiu num meteoro. É o Superman. Eu tenho que criar... Cuidado a filha. Eu fui lá e achaba por mim... É o... Então, eu pedi. Eu sempre fui lá e achaba por você. Eu sempre fui lá e encontrei a filha. Eu fui lá e encontrei a filha. Não pressa, tá ligado? Tipo... Olá, eu sou Deus. Olha a minha filha. A gente vai ficar de olho. Os anos passaram. Nossa senhora, é bom. Aqui está a imagem que eu coloquei aqui embaixo. E o logotipo que eu coloquei. Ok? Então... Essa música é muito boa. Então aqui em cima a gente tem o ano. De... 1210. É... 6 de junho. É uma quarta-feira. E é o dia 30. É o aniversário dela? É isso? Foi esse dia que eu coloquei, né? Então aqui nós temos os status. Estamina. Força. Inteligência. Elegância. Glamour. Moralidade. Fé. Pecado. Ok? Deve ser tipo sensibilidade. Mas no sentido emocional. Assim tipo... Tá ligado? Tipo... A coisa boa. Não tipo ela é sensível. Ela se ofende. Tá ligado? Ela consegue falar bem com as pessoas. Estresse. Ela está com zero. Zero pecado e zero estresse. Esse é o... É o objetivo da vida. A habilidade de combate dela é bem alta até. 15. Eu não sei se isso é alto. Não faço a menor ideia. Ela tem 24 de magia. 24 de ataque de magia. 23 de defeito de magia. Ah... Ok. Justo. Então aqui temos a reputação. Eu cliquei. A reputação de lutador dela é 17. Reputação de magia é 75. De scholarship. De escolaridade é 57. E 54. De housekeeping, provavelmente. De cuidar de casa. Agora tá escrito tipo 54. Mas é tipo... Muito baixa a barra. Então eu acho que não vai até 100. Deve ir até 1000. Ou alguma coisa assim. Já esse aqui não. Esse aqui tem 20. Mas tá bem pra lá. Então esse aqui é decoro. Arte. É... Diálogo? Conversa? Speech. Cozinhar. Limpar. Deve ser cleaning and laundry. E... Personalidade, talvez. Então o que acontece é que a gente vai... Upando esses status. E... Quando chegar num aniversário específico. Que eu acho que é o aniversário de 18 anos. Se ela sobrevive até lá. Ela vira alguma coisa. Então... É mais ou menos isso. Aqui eu posso trocar a ideia com ela. Father Daughter Talk. Vamos falar sobre o que que tá rolando. Então... Ok. Realmente. A gente tá vivendo numa terra que... Não tem religião. Tem... Batalha também. Tipo... Eu posso mandar ela pro deserto. Tipo... Dar uma espada pra ela. Tipo... Vai. Vai brinhar. Tipo... Que é o plot de todos os RPGs do mundo. Mas pode jogar o jogo inteiro sem batalhar nada. Tá ligado? Então pode ser que... A gente pode tentar várias... Várias coisas. Aqui eu posso... Escolher a dieta dela. Standard. Ok. Então agora... Heart. Tipo... Aumenta a estamina dela. Mas corre o risco de ela ficar gorda. Se ela ficar gorda, ela não cabe em alguns vestidos. E tem uns vestidos que são importantes pra aumentar, ganhar ponto e tudo mais. Depende. Tá ligado? Se você quer estamina. Ou se você quer uma filha magra. Ah... Refinado. Eu acho que é pra... Tipo... Você economiza dinheiro. Mas pode sofrer. A saúde dela pode sofrer. Intensivo. É tipo... Você só gasta 5 de dinheiro. E ela... Tipo... Passa estresse. E fome. E perde peso. Então esse é o... Caso precisa. Tá ligado? Isso aqui... Ah... São as coisas dela. Olha aqui. Sabrina. Sabrina Mathsson. Tipo sanguíneo B. Idade 10. 30 de junho. Isso é... De 1.200. Só não sei 1.200. Segunda de câncer. É? 30 de junho. É verdade. Ah... Minha estrela é a lua. Acho que não é uma estrela. Tem 0% de doença. 0% de delinquência. 10 de conexão. Ela tá saudável e obediente. Uma dieta normal. Tudo certo. Tá. Aqui nós temos a... A... Cidade. Então eu posso gastar meu dinheiro aqui na... No armory com... Armory? Posso comprar espada, armadura, etc. Vamos. Tome. Tomem. Tem mais tesouras. Tem mais tesouras. Tomem. Vou comprar algo... Tem mais tesouras. Tem mais tesouras. Tem mais tesouras. Perfeito. Tem mais tesouras. Tem mais tesouras. Tem mais tesouras. Ainda querem esses tesouras. Mas você não tem mais tesouros. Aqui é uma tesoura. Sim! Obrigado! Olá! Como é que você gostou? Olá! Como é que você gostou? Esse laço tá tudo errado nessa foto. Eu não quero comprar nada de seu restaurante. Me tira daqui. Aqui é o Zakkaya! Eu não tenho nada pra nada. Igreja. Eu estou bem vindo ao Zakkaya. Eu estou recebendo uma bolsa de 100 dólares por uma bolsa. É só dar dinheiro pra nós? Não. É desculpe. Talvez depois de algum dia. Aqui é o melhor. Depois de ter uma doença, você vai vir. Não estou doente, então não precisa de nada. Então aqui, do lado, é pra conversar com as pessoas da cidade. Então eu posso trocar uma ideia e fazer conexões com as pessoas, pra elas serem mais influentes no futuro, tá ligado? Eu não sei se isso foi misógino ou se foi, tipo, o etarista. Ou se foi os dois. Eu acho que você pudesse sem microfibro. A gente tem uma ideia de melhor... Mas eu tenho uma ideia de conversar com as pessoas. Como você está fazendo? Mas eu vou falar com as pessoas mais importantes. Mas e se você for falar com as pessoas mais importantes com as pessoas... Você não pode falar com elas? Não posso falar com o rei. Coitado do palhaço, eu só quero falar com ele, não precisa julgar o palhaço. Hum, não tem um gosto de falar com a mulher do palhaço, né? E aqui é pra salvar o jogo, recorda o tempo, ah, quando eu tava testando esse jogo, não era esse, foi o Júpiter que apareceu, então acho que depende do quando apareceu lá a estrela, tá ligado? Aqui nós temos um mês inteiro pra planejar, então algumas semanas, ah, o estudo, eu acho que são tipo, são sete dias, deixa eu ver, três, 3, 9, 10 dias, ah, então tipo, eu não tenho dinheiro, eu consigo estudar o Kung Fu e só, todos os outros vão acabar o meu dinheiro antes, então eu vou trabalhar primeiro, babysitter, ah, tem 10 anos, é tipo, vai tomar conta das crianças das outras, ah, vamos ver, Ok, taking care of small children and babies, ok. Ok, ela vai trabalhar duas semanas como babysitter, então ela vai estudar pintura, ah, precisa considerar que vai gastar o dinheiro da comida também, né? Ah, mas tudo bem, se acabar o dinheiro antes, tá também. Ok, então o loop do jogo é esse, você decide o que ela vai fazer na semana, E as coisas acontecem, então vamos ver. Run schedule. É, então 30 reais, 30 ouros por mês, é a comida dela, é literalmente, tipo, toma um ouro, você comer hoje, tem uma cara estranha também. Eu gosto da cara das pessoas nesse jogo, ela trabalhando. Eu não sei se você não pode ser uma mãe, né? Eu não sei se você não vai fazer nada. Excuse you. Ah, então tipo, eu não vou ganhar dinheiro por isso, é isso? É, tipo, eu fui tão mal cuidando das crianças. Ela foi tão mal cuidando das crianças, que ela não vai ganhar dinheiro. Mas agora eu vou perder todo o meu dinheiro. Porque eu tava contando com esse dinheiro pra pagar as aulas de pintura, tá ligado? Olha esse professor, velho. A cara dele tá muito mais embaixo do que deveria estar. O olho dele era pra estar, tipo, uns dois centímetros pra cima. Nossa, o... O boneco da Panko tá na minha aula de pintura, tá ligado? Tipo, o Leonardo da Vinci tá ensinando. E o meu colega de classe é o... Panko Boy. Tem nome? O boneco da Panko? O Pankinho? E ela ficou doente. Ok. E ela sumiu. Eu perco o mês inteiro, porque ela fugiu. Eu vou rezar pra... Pra... Lua. Ah, não. Eu sei o que. Eu achei que eu podia, tipo, pedir minha filha de volta, tá ligado? Ela perdeu a reputação de tudo, tá ligado? E ela voltou. E ela continuou doente. Olha o olho dela de doente. Quanto custa a clínica? Quanto custa? Quanto custa a clínica? Hum... Isso é só custa a clínica. Isso é só custa, mas... Se você quiser, eu vou vender o punhal da minha filha pra pagar o tratamento médico dela. Esse é o tempo que vivemos. Agora eu vou conversar com o guarda. E aí, guarda. Bom, eu não sou bom o suficiente pra falar com o palhaço. Mas ela é boa o suficiente pra falar com o guardinha. E aí, o que eu acho que é o primeiro lugar que eu acho que é o guardinha. Cala a boca, guarda. Maluco escroto. Oh, é bem. É agora ou é no mês que vem? No ano de julho, eu vou fazer um jogo de futebol. E aí, o que eu acho que é o primeiro lugar que eu acho que é o primeiro lugar que eu acho que é o primeiro lugar. E aí, o primeiro lugar que eu acho que você pode fazer. E aí, o primeiro lugar que eu acho que você vai fazer. O cabelo desse cara tá torto em relação à cara dele. A comida de fazer é livre. Mas, o céu vai ser feito até o céu do céu. Os materiais do Cintagosirai também são feitos. Então, o relógio! Sim, agora! Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Então, vamos lá! Vamos lá! Oh, oh... Eu sou um pouco mais... Hum, hum... Ah! Então, vamos lá! O primeiro alimento é... Só que é grosso, tipo, ó, o conhecedor é The Synthesis, que bosta de nome, ah, é um cara, ok, The Synthesis, o som não precisava, eu vi 5 pontos, foi quase, foi muito próximo, Meticismo é um produto da ignorância, milagres e feitiçaria são fenômenos científicos, ok, disse o professor, pra filha do Deus que caiu num meteoro, tá ligado, a deusa da lua literalmente fala comigo, tá ligado, esse cara tipo, ah, esses negócios de Deus é tudo mentira, o espírito do estudo científico, ok, esse é o único espírito que você deveria acreditar, Agora vai trabalhar no restaurante O problema da cara desse cara, mano O que que ela deixou, ah, mano, ela tá cagando tudo, ela deixou cair alguma coisa ali, ó Ok, uh, tá esfriando Ah, tem 12 de estamina Ok, eu acho que não tem dinheiro, na verdade Ah, eu vou dar mais comida pra ela, porque tá frio Eu acho que eu não tenho dinheiro pra comprar uma roupa de frio pra ela Ok, como é que você tem uma roupa de frio pra ela? É, eu sou uma mulher de frio pra ela Eu sempre clico errado E essa mulher grita comigo 120 é uma roupa de frio Eu tenho uns 25 Vou ter que botar uma roupa pra trabalhar Aqui é o maluco que ganhou uma competição de culinária Todos os dias ela tá fazendo erros Ela não consegue fazer nada, véi Ok Alguém batendo na minha porta Ah, evidente Eu não tenho dinheiro, mulher E sua dubladora não é uma velha de verdade Pode vir da próxima vez Se você estiver viva Até lá É, eu gosto que as flores mudam É bem... Isso é o realismo do videogame Eles sabem que a flor não dura um mês inteiro Então eles trocam Esse é o jogo mais realista Que já foi jogado nesse canal Na igreja eu vou ganhar tipo 10, tá ligando? Na igreja eu vou ganhar tipo 10, tá ligando? Na igreja eu vou ganhar tipo 10, tá ligando? Por... Eu tô dando pra trabalhar na igreja Sim, eu vou ganhar todos os dias Aí eu vou ganhar todos os dias 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 Tá, dá uma segurada aí, tutia Eu só tô trabalhando pra ganhar dinheiro Eu não quero que ela saia Acreditando em Deus Nem nada dessas coisas, não Ah, viu? Trabalho na igreja eu não consegue E eu tô ganhando tipo 12 só de dinheiro, tá ligado? 13, ó Eu já tenho menos 80 Eu só preciso trabalhar Trabalhar na igreja mais 6 meses, tá ligado? A igreja, eu cheguei na igreja Ela pede uma doação de 100 ouros, tá ligado? E daí eu trabalho E daí eu faço Eu preciso Sia Sentiu O que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer isso. A polícia. Oh, um militar militar. Oi, senhor. Obrigado por um ano. Obrigado por um ano. O que você trabalha com a cidade? Ah, sim. O que você trabalha com a cidade? O que você trabalha com a cidade? Desculpe. Isso é o meu pai. É o meu pai. É um pai. É um homem. Eu não tenho apenas 1 ano. O que você vai ver é o ano de 1 ano. O que você vai ver é o ano de 1 ano. Você vai me dar um ano de 1 ano. Você vai me dar um ano de 1 ano. Ei, eu vou me dar um ano de 1 ano. Vamos nos reunir um ano de 1 ano. Isso é o meu pai. Você vai me dar um ano de 1 ano. Eu vou me dar um ano de 1 ano. Você vai me dar um ano de 1 ano. Todas as vozes desse jogo me pegam de surpresa. Eu vou me dar um ano de 1 ano. Eu não vi quanto ela ganha, mas ela ficou doente. Você já trabalha na fazenda o dia inteiro. É todo o meu dinheiro, velho. Desculpa, não tenho dinheiro suficiente. Mas, então, eu vou fazer outra vez. Pessoal, hoje é o seu dia. Vamos comprar um prédio. Eu não pensei... Pessoal, agora não tem dinheiro. Não tem dinheiro, né? Como disse o Mordomo. Olha o polo dela, que bonito. Uh, mais empregos. Lenhadora. Ou cabeleireira. Pelo caminho que eu tô levando ela... Eu acho que ela vai ser Lenhadora. Vamos lá, né? Esse Errantree é um RPG. É tipo, você anda por aí, encontra monstro e mata monstro e vamo que vamo, tá ligado? Eu nunca mexi nessa parte, então... Nessa... Nessa playthrough, a gente não vai fazer isso. Trabalho de meio período como Lenhador. Oh... Oh, o Lenhador. Oh, o Lenhador é legal. Kikori é um trabalho que tem, né? Estou levando, né? Vou ver ele em versão anime. Por que que todo mundo nesse jogo é, tipo... Muito mensógeno? E aí, e aí... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não é porque ela é mulher. É porque é difícil pra qualquer pessoa. Ela vai ser ruim de Lenhador e de cabeleireira. Não, não é senso. Isso é a verdadeira igualdade de gênero. É você ser ruim em tudo. Independente do seu gênero. Você vai cagar em todos os trabalhos. Verão. O joão-sama é preocupado. Hum... Aço. Você pode comprar uma roupa de verão, né? Vem lá. O joão-sama é maravilhoso. Não, não. Não, não tenho. É 70. Vamos trabalhar na fazenda pra comprar uma roupa de verão pra ela. Vou trabalhar na fazenda um mês inteiro e foda-se. É julho, tá ligado? Ela já tem 11 anos. Não precisa mais descansar. Agora sim. Trabalhar na fazenda é o segredo desse jogo. Aqui. Pronto. Agora estamos devidamente... Vestidos. Ah, é o festival. Ah, bom. Vou mandar ela na luta. Vamos ver se ela é digna de combate. Todos os soldados do palácio estão lá. Minha filha de 11 anos. A minha filha de 11 anos. Que você vai ter uma escolha de... E você vai ter uma escolha de uma escolha... Ele é o juiz da culinária. Ele é... Ele manja de luta e de... De comida. Esse campeonato é... Tornamento. Ok. A equipe é uma equipe de atendimento que já está terminando. Veja a sua equipe de corte-se. A sua equipe de atendimento. Uh, eu posso escolher entre ataque e magia Eu tenho nada de magia Eu vou usar magia Eu tomo 16 Ele me deu 45 Então eu vou morrer É, eu não consigo atacar ele Tomei 49 Eu não sei se você pode falar de uma pessoa Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher Então eu sou uma mulher Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher Você não pode me ajudar com a mulher Eu não posso me ajudar com a mulher Eu posso demitir ele por justa causa? Eu posso demitir ele por justa causa? Oh, oh, eu tenho mais de novo Não, não, não. Não, não. Muito obrigado. Isso é o dia. Você tem que dar o dia. Você tem que dar o dia. Não, não. Não, não. Não, não. O Kikori tem que ficar com o câncer. A senhora não vai ficar com a mulher. Não, não. Você vai trabalhar bem. Oh, oh, você está trabalhando. Agora, quem quer ver a pessoa? ela num dia tá tranquila. No outro ano chega lá a menina tudo bombada, tá ligado? Ela é a saikireika do Deadly Florita. Daí vai trabalhar na fazenda. Depois eu vou trabalhar de... É a melhor princesa, tá ligado? Tipo, ó, primeiro você vai na floresta matar bicho. Depois vai trabalhar na fazenda. Daí você vai trabalhar lenhadora, tá ligado? Eu tô criando minha filha pra ser a a Merida. Então, essa é o... é o combate, tá ligado? Nossa, eu dei um passo, tá ligado? Ah, um idoso. Eu gosto da opção Attack. Tipo, cara, o clima tá bom hoje, né? Tipo, enfiar uma faca na goela dele. Eu vou tentar me esconder. Hum, eu vou tentar fugir. Não funcionou. Eu acho que eu vou morrer. Ele tem 140. Ok. Oh, eu tenho... Ah não, isso é ele. Eu tenho 140. Uh. Minha magia ainda é maior que a minha luta. Vamos ver se isso funciona. Ele vai. Eu sou de 33 dele. Nossa, eu já tenho... 44. A duplagem dele é assassina. Ah, é assim que eu ganho pecado? É matando os bichos? Ok. Deixa eu ver se isso é esse buraco. Oh! Ela é uma perna longa, mano. Você viu isso? Eu vou conversar com esse condor. Ah não, cliquei em Run Away. Agora eu vou falar com a águia. É um condor, não é uma águia. Good talk. Toda vez que eu ataca, as pessoas esquivam. Morri. Hum, não é uma mulher. É uma mulher. Não sei. Eu vou me levar de volta para casa. E os outros seis dias eu fico em casa. Eu esqueci completamente das aulas. Eu esqueci que aula era uma coisa que existe nesse jogo. Eu vou trabalhar na fazenda. Presta a mina. E descanso. Ok. O que é que... O que é que você está fazendo? Ok. Você está fazendo uma delinquente. Eu sou um chapeu. E eu vou aprender uma verdadeira magia. Ele tem tipo um topetão do Trump. Ele tem tipo um topetão do Trump, assim. Por cima do cabelo comprido dele. Nossa, tem umas caveiras real ali. Então, a última aula é a próxima. É a próxima aula. Não há mais tempo de brincar, né? Ah, ela engordou. Não tem nada a dizer. O senhor, o senhor, o senhor, a saúde do meu senhor, é uma dieta normal. A saúde do seu dia é 30 euros. Agora que o senhor, quem quer me ouvir com? Eu não se necessário não se sentir, mas não se sentir. Oyo, oi, 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 oi. Eu vou chamar ela de uma princesa guerreira A própria Xena Agora eu vou ter dinheiro Agora eu posso pagar vidente Ela vai virar uma fazendeira Amei Pelo caminho que eu tô indo né Música 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 Música